A CULTURA Queridos amigos e irmãos, no começo de fevereiro, o Papa Francisco, no encontro que teve com alguns representantes do movimento dos folclores, que estão engajados no projeto Comunhão e Economia, disse que a cultura atual mantém bem separadas e muitas vezes considera até opostas estas duas palavras, Economia e Comunhão. Duas palavras que, ao contrário, alguns membros do movimento dos folclores uniram, aceitando o convite que, há 25 anos, lhes dirigiu Chiara Lubic, no Brasil, quando, diante do escândalo da desigualdade na cidade de São Paulo, pediu aos empresários que se tornassem agentes de comunhão. No seu discurso, o Papa Francisco pediu não só de ser criativos e competentes, mas, sobretudo, de ser verdadeiros agentes de comunhão. De fato, os empresários que começaram a fazer parte deste projeto Economia e Comunhão consideram o empresário como um agente de comunhão. Lançando na economia a boa semente da comunhão, deram início a uma profunda mudança no modo de ver e de viver a empresa. O Papa, lembrando que a empresa pode não destruir a comunhão entre as pessoas, assim como edificá-la, promovê-la, disse Mediante a vossa vida, vós demonstrais que a economia e a comunhão se tornam melhores quando uma está ao lado da outra. Melhor a economia, sem dúvida, mas melhor também a comunhão, porque a comunhão espiritual dos corações é ainda mais completa quando se torna comunhão de bens, de talentos e de lucros. A primeira reflexão do Papa Francisco foi sobre o dinheiro. É muito importante que, no fulcro da economia de comunhão, esteja a comunhão dos vossos lucros, diziam os empresários. A economia de comunhão é também comunhão dos lucros, expressão da comunhão da vida. Muitas vezes, disse o Papa, eu falei do dinheiro como ídolo. A Bíblia nos diz isto de várias maneiras. Não é por acaso que o primeiro ato público de Jesus no Evangelho de João é a expulsão dos comerciantes lá do templo? Não podemos compreender o novo reino trazido por Jesus se não nos libertarmos dos ídolos, dentre os quais um dos mais poderosos é o dinheiro. Portanto, como é possível ser mercadores que Jesus não expulsa? O dinheiro é importante, sobretudo quando não há e dele dependem da comida, a escola e o futuro dos filhos. Mas torna-se o ídolo quando é uma finalidade. A avareza que não por acaso é um vício capital constitui um pecado de idolatria porque a acumulação de dinheiro para si mesmo se torna a finalidade do próprio agir. mas foi precisamente Jesus quem atribuiu a categoria de senhor ao dinheiro. Ninguém pode servir a dois senhores, a dois patrões, são dois, o Deus ou o dinheiro, o anti-Deus ou o ídolo. Foi isto que Jesus disse no mesmo nível de opção e nós precisamos pensar nisso. Quando o capitalismo faz da busca do lucro o seu único objetivo, corre o risco de se tornar uma estrutura idolátrica, uma forma de culto. A deusa da fortuna é cada vez mais a nova divindade de certas finanças e de todo aquele sistema do risco que continua a destruir milhões de famílias no mundo e que nós temos que combater. Este culto idolátrico toma o lugar da vida eterna. Todos os produtos, carros, telefones, tudo isso envelhece, todos estes produtos se desgastam, mas se eu tiver dinheiro ou crédito, posso adquirir imediatamente outros, criando assim a ilusão de derrotar a própria morte. Compreende-se, então, o valor ético e espiritual da escolha de colocar o lucro em comum. O modo melhor e mais concreto para não fazer do dinheiro um ídolo é compartilhá-lo, dividi-lo com os outros, principalmente com os pobres, ou para levar os jovens a estudar, a trabalhar, vencendo a tentação idolátrica através da comunhão. Quando compartilhamos e doamos o nosso lucro, realizamos um gesto de elevada espiritualidade, dizendo concretamente ao dinheiro tu não és Deus, tu não és Senhor, tu não és patrão. E não nos esqueçamos também da alta filosofia e da alta teologia que levavam as nossas avós a dizer o diabo entra pelos bolsos. Não nos esqueçamos disso. A segunda reflexão do Papa Francisco foi sobre a pobreza. Hoje tomam-se múltiplas iniciativas públicas e particulares para combater a pobreza. E tudo isto, por um lado, é um crescimento em humanidade. Na Bíblia, os pobres, os órfãos, as viúvas e os excluídos da sociedade daquela época eram ajudados com o dízimo e com a colheita do trigo. Mas a maioria do povo permanecia pobre, pois aquela ajuda não era suficiente para alimentar e cuidar de todos. Os excluídos da sociedade eram numerosos. Hoje, inventamos outros modos para cuidar, para alimentar e educar os pobres. E algumas das sementes da Bíblia floresceram em instituições mais eficazes do que aquelas antigas. A razão dos impostos está também nesta solidariedade, a qual é negada pela evasão e pela fraude fiscal, que antes de serem ações ilegais, são gestos que negam a lei básica da vida, a ajuda mútua. No entanto, nunca será suficiente dizer isto, o capitalismo continua a produzir excluídos, que depois gostaria de resolver. O principal problema ético deste capitalismo é a criação de excluídos para depois os esconder ou cuidar deles para que não sejam vistos. Uma grave forma de pobreza de uma civilização é, já, não conseguir ver os seus pobres, que primeiro são excluídos e depois são escondidos. O Papa disse, os aviões poluem a atmosfera, mas, com uma pequena parte do dinheiro da passagem, plantarão árvores para compensar uma porção de prejuízo causado. As sociedades de risco financiam campanhas para curar os jogadores patológicos que elas mesmas criam. E no dia em que as empresas de armamento financiarem hospitais para curar as crianças mutiladas pelas suas bombas, o sistema disse o Papa terá alcançado o seu apogeo. Esta, diz o Papa, é a hipocrisia. Entendemos assim que a economia de comunhão não deve apenas curar as vítimas, mas também construir um sistema no qual haja cada vez menos vítimas, onde, na medida do possível, elas deixem de existir. Enquanto a economia ainda produzir uma só vítima, enquanto houver uma única pessoa descartada, a comunhão não se terá realizado. A festa da fraternidade universal não será completa. que nós possamos acolher esta mensagem tão importante e a partir da nossa realidade saber partilhar o que temos para poder diminuir este grande fenômeno da exclusão e da pobreza. Que Deus abençoe a todos em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Música Música Legenda Adriana Zanotto